Hoje é 26 de setembro de 2024, aqui o Ulisses Angelim, o homem das mídias de Fortaleza Ceará. Como eu sempre digo, registrando tudo em qualquer momento, em qualquer lugar para vocês, meus espectadores, estou aqui em uma área muito maravilhosa, aqui na minha terra natal, Paramur-Seará, Avenida Joaquim Noronha Mota, Paramur-Seará é a Vila Nova aqui, uma área maravilhosa, não é minha prima? E aqui como eu falei, aqui na avenida, tem um ponto muito solicitado da minha prima, em cima da Alves Costa. Mulher profissional, ela tem certificado pessoal, olha aí, que maravilha, cara. Olha pessoal, quem vem aqui vai ser bem atendido pela minha prima, aqui tem um cantinho do café, olha que maravilha. Olha minha prima ali, no seu Alves Costa, Costa, né? Mas da mesma forma que eu sou Costa, eu sou Menezes Cunha, com muito orgulho da minha família, do meu bisavô e tataravô, José da Cunha Menezes. É verdade, faz parte da minha linhagem, né? De Otávio Cunha de Menezes, né? Isso, que Otávio era filho dele. Que maravilha. José da Cunha Menezes. Olha aqui, a mulher toda equipada. Pessoal, é o seguinte, eu não sei falar nada sobre o estabelecimento aqui, o que ela faz, mas ela é a pessoa apropriada para falar algo sobre o trabalho dela. E nós trabalhamos com alongamento de unhas, unha em gel, trabalhando na tip, trabalhamos no molde F1, no molde russo, fibra de vidro, poligel e atrigelo. Sensacional. Também nós trabalhamos com cabelo, fizemos luzes, progressiva, botox, tratamento, colograma, filha, enfim. Trabalhamos com cortes. Eita. E é isso aí, é o nosso trabalho. Show o pacote viu completo, né? É estúdio no Costa. É estúdio no Costa. Certo. E lá no nosso Instagram, é telefone para contato. É 92. Que é o prefeito da cidade, que é do Amazonas. Certo. É. Eu ainda não troquei o nosso telefone. Eu me encontro em Parangu, Ceará. Mas ainda estamos ainda com o nosso telefone lá, do nosso Amazonas querido. Certo. Continua em 92, né? O prefixo e... 985. 985. 91. 91. 38. 38. 20. 20. Amei para o seu lado profissional, viu? Que Deus continue te abençando ricamente, viu? Obrigada, meu primo. Obrigada, meu primo. Obrigada por essa visita maravilhosa. Para mim foi um grande prejuécio em receber você aqui na minha casa. Muito obrigada, meu primo. Nada, meu primo. Gravação e edição de Ulisses Angeli Neto, o Homem das Mídias de Fortaleza, Ceará, registrando tudo. Para vocês, meus telespectadores, em qualquer momento, em qualquer lugar. Show. Obrigado. 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 Obrigado.